Programa Tudo com Estilo, oferecimento Espaço da Vivere, o seu espaço de eventos na montanha e Vale Sul Shopping, um momento pra sempre. E a gente já está no meio do mês de novembro, hoje o programa vem de novo com mais um capítulo da Casa do Sol, dessa vez falando de revestimentos e acabamentos. Uma premiada, novo talento, Letícia Motizuki conversa com a gente e explica sobre o seu projeto. Também o reality da HMF Construtora e a Eletrofé, dois parceiros incríveis. E pra finalizar com muito estilo, a Mostra Nexus, que reúne arquitetos, decoradores e designers pra escolherem os seus espaços. O primeiro evento dessa Mostra que vai acontecer em 2021. Um agradecimento especial à arquiteta Thais Martarelli, que deixou a gente usar o escritório dela nessa passagem. Beijo grande! Caminhos, estradas, possibilidades, tentativas, 10 anos. Vamos junto! Para quem está acompanhando esse reality da arquiteta Débora Oliveira, a Casa do Sol vem com muita riqueza de detalhes. Hoje a gente fala de revestimentos e acabamentos. A Casa do Sol é uma casa com 600 metros quadrados de área total. Já vimos a questão da luz natural, através da utilização e o mapeamento do sol, os vãos que facilitam a climatização e a ventilação natural. E a cada semana, muitas informações super interessantes. Vamos começar aqui pela entrada. Geralmente, as entradas, as pisadas, que a gente costuma falar da casa, a gente tem feito num piso monolítico. E aqui a gente propôs algo diferente. Então a gente optou por esse piso, que é o bis-grafite da Porto Belo, que simula uma pedra natural. E ele, com o paisagismo, ficou fantástico, porque esse era o conceito do projeto, essa era a ideia. E agora vamos entrar na casa, ver a parte interna, como está ficando. A porta pivotante, aqui ó, em grafite, em alumínio. O piso da Porto Belo Shop, geralmente eu costumava trabalhar com piso quadrado, retangular, mas aqui a gente quis trazer uma proposta diferente. Um piso amadeirado para casa inteira. E aqui a gente está usando a araucária clara, em toda casa. Olha que interessante o efeito da continuidade desse piso amadeirado. É uma ótima alternativa para quem gosta de madeira, mas quer um piso que fique em áreas molhadas. É um porcelanato amadeirado que simula a madeira. Já na área externa, para a gente ter essa relação, essa integração, a gente também optou pelo amadeirado. Só que é um amadeirado já para a área externa. Então ele tem uma textura, que é o sequoia mix. E ele tem um desenho também diferente. Ele é no formato quadrado, mas ele tem esses desenhos, né? Essas faixas paralelas com cores diferentes, que dão um efeito que a gente estava esperando aqui para o projeto. Agora a gente está aqui em fase de finalização do banheiro e olha que diferente, né? Na entrada a gente trabalhou um piso que imita pedra natural. Na casa, um amadeirado. Já para o banheiro a gente trouxe uma outra proposta. Um produto diferente, que é o marmorizado, da Porto Belo Shopping. E a gente optou por fazer piso e parede. Estamos chegando na reta final. Muito feliz com o resultado aqui do brise, tipo camarão. E agora é o final do dia, né? Então o brise segue sua função, né? De bloquear a questão da insolação. Então bem legal ver isso aqui no local. A arquiteta Letícia Motizuki se inscreve pela primeira vez no prêmio Estilo Design. E ganha com o novo talento o tema Living. Vamos conferir. Letícia Motizuki, novo talento, de estreia no prêmio Estilo Design, com o tema Living. Fala pra mim, Lê, que ambiente é esse, esse Living? Foi uma proposta de incorporar um pouco do que a gente tem no entorno daquela casa, né? Da paisagem natural, dentro de um bloco totalmente rígido, que é o container. E aí foi um pouco disso que eu fiz com a inserção dos elementos, das cores, das texturas. Abusei muito dos designers brasileiros, nomes como Tadeu Paysan. A gente tem o Bonaguru, que é um designer apaixonado pelo nosso Brasil. E aí junto com essas criações, não sei se você sabia, mas o forro é uma criação minha, um desenho meu. Não foi só o forro, tem a história do tapete também. Todas as linhas, a ideia daquela, da concepção do tapete, era uma coisa que eu tinha na minha mente, eu precisava desenhar aquilo pra que fosse produzido. O sofá também foi um desenho meu. Tudo na intenção de, de fato, absorver o externo pra dentro do ambiente, mas ainda assim manter a estrutura do container aparente. E me fala, como é que foi a emoção de ganhar? Quando eu cheguei lá, e aí eu vi os inscritos, né, o pessoal que tava participando, concorrendo na mesma categoria, falei, gente, eu acho que já era, hein? E aquele coração que ficava assim, no dedinho, torcendo ali, não, não, vai, 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 vai. Enunciaram meu nome, então foi uma surpresa muito boa, muito agradável. Foi a primeira vez que eu me inscrevi, então recebeu o prêmio na primeira inscrição, né, primeira participação. De fato, vi um prêmio tão bacana como foi o troféu, lindo, uma joia. Então, realmente, eu fiquei muito surpresa, mas com aquela felicidade, assim, explodindo aqui no peito. Tudo com muito estilo. Entre projeto arquitetônico e construtora, a gestão da obra é muito importante. Com grandes parceiros, a HMF traz hoje a Eletrofé, que tem dicas sensacionais. Eu e o meu sócio, a gente tá no mercado há 10 anos. E a HMF existe há 5 anos já. O nosso principal negócio, durante muito tempo, foi construir e vender. A gente atende o mercado de alto padrão, aqui na região do Vale do Paraíba. Bom, é importante a gente ter empresas parceiras, né, principalmente lojas de material de construção que nos atendam com a agilidade que a gente precisa, né. É óbvio que a gente faz um estudo, pensa num cronograma, no material na obra, mas quando a gente trabalha com a logística muito bem definida, isso acontece com mais facilidade. Nosso relacionamento com a HMF é um dos nossos principais clientes. É um cliente, assim, bem correto, gosta de pontualidade na entrega, tem o mesmo perfil da Eletrofé. O nosso principal objetivo é não deixar faltar material na obra. Quando isso acontece, a gente conta com empresas que estão do nosso lado e a Eletrofé é uma delas. Que é o compromisso com o cliente final, que é o que a gente busca. Preço, qualidade, entregar um bom produto para o cliente e o compromisso de sempre cumprir o combinado. Eu trabalho com material de construção desde os 11 anos, aproximadamente, porque meu pai trabalhava em obras. A vida inteira foi construtor, então eu vivi ali e acabei entrando numa empresa do ramo. Com os anos passando, a gente decidiu que estava na hora de abrir a nossa própria empresa. E aí a gente abriu a Eletrofé, lá no Jardim Morumbi. Porém, as obras aumentaram muito para o lado do Urbanova. Então nós pensamos na nossa logística, um apoio mais próximo ao cliente. Como os maiores clientes nossos estavam no Urbanova, a gente resolveu abrir aqui no Urbanova, uma unidade. Bom, e como nós estamos na região do Urbanova, basicamente nos grandes condomínios da região, a gente precisa de uma empresa que também nos atenda naquela região, com a agilidade que a gente precisa. Tem a Eletrofé na região do Urbanova, que consegue nos atender diariamente. Hoje eu me sinto muito honrada, porque a gente já abre uma amostra que vai acontecer em 2021, envolvendo um seleto time de arquitetos, decoradores e designers. O ano passado teve rigor no aspecto construtivo, esse ano também tem, mas esse segredo não vou contar. O que a gente vai acompanhar é o lançamento da escolha dos espaços pelos arquitetos, decoradores e designers de interiores. Movimentou todo o mercado. E a gente conversa com o Kleber, que é o presidente do Grupo Nexus. Hoje é um grande dia, estou super feliz aqui de dar o start nesse primeiro encontro com todos os arquitetos que foram definidos e vão fazer parte dessa grande mostra. O que acontece efetivamente hoje? Hoje é o dia em que os arquitetos vão escolher os seus ambientes. O Nexus foi promovido essa ação da mostra através de um ranking, onde existe uma sequência para que pudessem escolher os ambientes. Então, o primeiro lugar hoje vai escolher o ambiente, que é super disputado, o segundo, e aí vai na sequência. Então, hoje é um dia de expectativas. Então, a Nexus nos procurou por esse projeto. Nós já tínhamos um projeto da sede, mas não com 32 arquitetos, como vai ser. Receber o convite foi uma surpresa, na verdade, né? Acho que foi uma coisa, foi um presente, na verdade, né? Porque a gente teve o privilégio e a oportunidade de fazer construir uma casa nossa, né? Nesse tamanho, nessa proporção. Uma casa que vai ser exibida, como eu falei. 32 ideias, né? Que são 32 arquitetos, 32 ambientes diferentes. Executar um projeto desse, para mim, foi... Eu amei, entendeu? Adorei o convite e a ideia. Tem um Aras, nosso hobby, para entretenimento. Mas nós temos vários bichos aqui, cavalos, vaca, galinha. Eu tenho tudo aqui. Só que é para o nosso lazer, para o nosso hobby. E a casa, para a gente, vai ser um desafio. A gente chegou à conclusão que vai ser diferente. 30 e poucos ambientes. Tem uns outros aí que vai ser surpresa, que vai aparecer. E para a gente vai ser incrível. Vocês prepararam os kits. Conta um pouco. Exatamente. Então, o arquiteto, ele escolhe o ambiente. Então, por exemplo, o primeiro escolheu a cozinha. Ele vai receber um kit. Nesse kit é um manual, onde fala todas as diretrizes da amostra, as regras, né? Como as coisas vão acontecer. Mas também tem as expectativas dos proprietários, que é o Márcio e a Tânia. Onde eles especificaram tudo que eles gostam, tudo que é interessante para eles. Então, exigências. Não fugir muito de rancho, né? De interior. Eu gosto disso. Eu gosto de me sentir realmente num sítio, numa fazenda. Então, isso eu não quero que fuja, né? Tenha coisas muito diferentes. Que nem eu contratei um arquiteto. Acho que é o curador, o Eduardo, né? Para a gente seguir essa linha de fazenda, de rancho, de aras. Nós gostamos de cavalo. Essas coisas. Então, a proposta da casa, né? O conceito construtivo, a gente pensou numa estrutura mista. Que envolve o MLC, né? Que é a madeira laminada colada. E o concreto armado. A casa, ela tem aproximadamente 2 mil metros quadrados, né? Então, são 30 ambientes. Tem desde chalé, que é uma área externa, até ambiente de spa, ambiente de danceteria, cinema, sabe? Então, é uma proposta bem ousada, né? Para dar muito conforto aos moradores. E esses encontros aconteceram em 3 dias. 4, 5 e 6 de novembro de 2020, onde os profissionais escolheram os seus espaços. E se você perdeu, tá tudo lá no YouTube. Vai lá e se inscreve no nosso canal. Tem mais de 3.500 filmes. Aliás, tem toda a cerimônia de premiação. Muitos arquitetos incríveis, muita novidade, muita dica boa. Quer ver o making of? Assiste no arroba Carmen Alvin no nosso Instagram. Eu me despeço aqui, agradecendo a audiência. Eu espero você sábado que vem, aqui na Band. Beijo grande. Programa tudo com estilo. Oferecimento Espaço da Vivere. O seu espaço de eventos na montanha. E Vale Sul Shopping. Um momento para sempre.